O Centro de Atenção Integral à Criança Caique Mais, Josefina de Mello, no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul, reabre oferecendo novas especialidades pediátricas e ampliando o atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Segundo o secretário de Saúde, a unidade passa a contar com novas especialidades médicas. Aqui vão ter cerca de oito especialistas, sou dos em pediatria, então esse é o mais importante. A gente vai conseguir fazer um atendimento especializado. Você imagina, então um pediatra precisa de um pneumologista, tem um pneumologista. Precisa de um neurologista, tem um neurologista aqui mesmo. Então isso é um avanço no conceito do Caique muito grande. O Caique Mais vai ofertar consultas em pediatria, infectologia, nutrologia, fonoaudiologia, psicologia, odontologia, enfermagem e serviço social, além de exames e serviços básicos. O horário de funcionamento é de 7 às 17h30, de segunda à sexta-feira. Siga bem informado, se inscreva no nosso canal do YouTube, Portal Real Time 1.